Música Estranhos, sejam bem-vindos a mais um Que Estranho E no episódio de hoje a gente vai falar sobre dormir Dormir é um negócio que eu gosto muito de fazer E ultimamente eu não estou fazendo isso direito Então puxa a vinheta, porra! Música Bom, aqui em Curitiba está fazendo frio E é tipo um friozinho casual A gente ainda não chegou no total potencial do nosso frio Está fazendo tipo 10, 15 graus assim Eu quero ver como abaixar ainda mais Essa semana está sendo tão corrida pra mim Mas tipo tão corrida mesmo Que meu horário ficou uma zona Por exemplo, teve dia que eu fui dormir E era tipo 10 horas da manhã E quando eu fui dormir 10 horas da manhã Eu acordei às 5 horas da tarde Acordei naquele susto Saí correndo pra fazer tudo que eu tinha que fazer E obviamente eu fui dormir ainda mais tarde no dia seguinte Toda hora que eu paro pra pensar assim Tipo, Renato, você devia estar dormindo agora Eu não dormo Quando você precisa dormir Você não dorme Você fica tipo mexendo no celular Você fica caçando nudez Você fica vendo série no Netflix Mas dormir que é bom nada E cada vez que você vai acumulando sono Você pensa que vai ficar pior no dia seguinte Eu tive esse dia horrível na terça-feira dessa semana Eu estava tão acabado que veio gente aqui em casa E eu falei pra eles assim Galera, eu preciso dormir, guys Preciso dormir, tá foda Eles não, Renato, fiquem de boa Eles estavam conversando com outras pessoas Mano, eu deitei no sofá e eu honquei Eu basicamente não sei o que tá acontecendo comigo essa semana Que tá tipo o caos Parece que em qualquer momento alguém vai me ligar E me chamar pra fazer alguma coisa que eu não posso perder Renato, você não tá entendendo? O Obama tá vindo pra cá e ele quer marcar uma reunião com você Ai, velho, por quê, velho? Só me deixa dormir, velho Filho, a tia Neide passou mal Você pode levar ela no hospital, né? Ai, só morre, Neide Não me incomoda, cara Filho, teu irmão se acidentou Tem que ir lá ajudar Porra, Rafael Porra, cara Em um resumo, o que eu tô desejando muito essa semana é dormir Eu quero pegar aquele dia que eu não vou ter nada a fazer Ou seja, nunca E eu queria deitar na cama sem o objetivo de levantar Entendeu? Eu queria ficar tipo um dia inteiro internado no Netflix Dormindo igual um doente Entendeu? Ficar lá assim, ó Embaixo das cobertas É, quem sabe dá até aquele cuddlezinho Raiz Se é que você me entende Cara, qual foi a semana que mais te fudeu o sono? E o que que você fez pra arrumar o seu sono? O que que você fez, cara? Sei lá, você fez tipo reza brava, assim? Você pegou e falou com Deus Ai meu Deus, cara Me deixe dormir Me ajuda Ou você, sei lá Simplesmente falou E foi pra cama e dormiu Conta pra mim aí nos comentários Qual que foi a parada que mais te zoou A gente se vê no próximo Que Estranho Um grande abraço aí pra vocês E falooou O que eu gravei nesse sofá E a intenção é eu gravar tipo deitado